E aí funk da quebrada, virou traficante no youtube, viado Só trabalha com lança, lançamento, não tem fio Hoje eu não vou de lacoste, nem vou de ocleta-mé E se for isso que atacou os bico, eu vou bem simplesinho, vou comer alguém Deixei de larra na feira, fui dar um pião a pé Só era uma base, havia alguns aliados pra dar rola Meu time é poliposition, a mulher agora se empolga Que eu vou que convencível, só não injete pela rola Tava os melhores do ano, pode moleque sagaz Independente dos falsos, das nossas ideias e nossos ideais Desaponta quem conspira contra com ideias e com ideais Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Hoje eu não vou de Lacoste, nem vou de Oakley também E se for isso que atacou os bico, eu vou bem simplesinho e vou comer alguém Deixei de larga na feira, fui dar um pião a pé Só eu mambazei alguns aliados pra dar um olé Eu te meto em position, a mulher agora se empolga Te evoco incondensível, só no jet pela rola Tava os melhores do ano, bote moleque sagaz Independente dos falsos, das nossas ideias e nossos ideais Desaponta quem conspira contra com ideias e com ideais Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Só tem melhor do que nossa base é o que ela mais rasca e faz Só tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta e faz Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Só tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta e faz Só tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta e faz Só tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta e faz Obrigado.